Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com os nossos vídeos relacionados à construção da nossa agenda. No vídeo passado, nós criamos o nosso formulário e implementamos o localizar da nossa página usuário e ficou faltando o que, pessoal? Implementar ou inserir. Então, quer dizer, nós criamos um formulário para inserir um novo usuário, mas nós acabamos não implementando o botão e é o que nós vamos fazer hoje. Então, aqui, pessoal, olhando o nosso formulário, nós temos aqui, no nosso formulário não, né? No nosso arquivo de estar usuário, eu tenho o formulário criado para inserir o nosso usuário e agora nós vamos fazer o que? Vamos implementar o botão. Como que ele vai inserir um novo usuário, pessoal? Da mesma maneira que nós fizemos o localizar aqui embaixo. Então, nós vamos ter que criar um bloco de comando PHP. Como é uma ação que vai influenciar diretamente na tela, por que influenciar diretamente na tela? Porque se eu inserir um usuário, esse usuário vai ter que aparecer na listagem embaixo. Então, eu vou fazer o que? Antes de tudo, pessoal, antes até do formular aqui, eu vou abrir um bloco de programação PHP. PHP, olha lá, e vou fazer o que? Vou criar um IF, que vai ser responsável por tratar o que? A inserção dos dados, onde eu vou inserir o usuário. E esse IF, eu vou perguntar se a pessoa clicou no botão BT, inserir. Olha lá. Então, se existe algum valor dentro da posição BT, inserir do Cifrão Post, significa que a pessoa clicou no botão. Então, aqui nós vamos fazer o que? Eu vou pegar os valores que foram passados para o formulário. Quais são esses valores? O nome, que está armazenado na posição uso nome. O e-mail, que está armazenado na posição uso e-mail. Então, detalhe, pessoal. Os valores que estão dentro do post são o que? Encontra-se, ou melhor dizendo, os valores enviados pelo formulário vão cair na mesma posição relacionada com o nome do campo no formulário, dentro do vetor post. Então, aqui, eu coloquei o e-mail, faltou o que? O login, uso login. E a senha, uso senha. Pronto. Com esses campos, com esses valores em mãos, pessoal, nós vamos fazer o que? Eu vou inserir os dados. Como inserir os dados? Nós já temos isso até programado. Se eu não deletei, nós temos, né? Então, no nosso arquivinho teste classe, olha lá o que nós fizemos. Nós não criamos uma conexão. Criamos um DAO contato. E criamos o objeto contato. Vai ser a mesma coisa, só que agora, para quem? Para o usuário. Então, aqui nós vamos fazer o que? Eu vou até aproveitar aqui, ó. Copiar só esse pedacinho. Vou criar a conexão. Criar o DAO do usuário. E aqui eu vou criar um objeto. Cifrão. Usuário. Recebe new. Usuário. Só que detalhe, né? Ele não está enxergando os dados. Por quê? Porque nós fizemos o include. Aonde, pessoal? No index, se eu não me engano, né? Olha lá. Então, eu vou copiar aqui, por enquanto, ó. Por enquanto. E vou colar aqui. Só para ele mostrar, para mim, ó. New. Usuário. Por que ele não está mostrando aqui o usuário? Vamos ver. Deixa eu olhar aqui a classe usuário. Usuário. Perfeito. Então, eu vou fazer ele forçadamente. Pronto. E aqui, pessoal. Eu já posso até, se eu quiser, fazer o quê? Passar os dados do usuário. Vírgula zero. Qual era o construtor do usuário? Se nós olharmos aqui, ó. Cadê o usuário? Código, nome, e-mail, login e senha. Nome, e-mail, login e senha. Então, aqui eu vou colocar o quê? Código, nome, e-mail, login e senha. Pronto. Então, eu já criei o meu usuário. E eu vou fazer o quê também, ó. Pessoal, eu vou deletar isso aqui, ó. Não serviu de nada. Praticamente fiz na mão. Ele não apresentou o que eu queria. Então, aqui, ó. Criei a minha conexão. Criei o DAO da conexão. Criei o meu usuário. E agora eu vou fazer o quê? Cifrão DAO. Ah, detalhe, né? É DAO usuário DAO usuário ponto ponto inserir. Vamos ver se é inserir, ó. Cadê? Dá o usuário. Inserir. E vou passar quem? O meu usuário. Pronto. se tudo estiver certo, pessoal. Ele vai inserir. Então, quando eu clicar no botão inserir, olha lá. Eu vou pegar os dados que foram passados pelo formulário. Vou criar a conexão. Vou criar o DAO do usuário passando a minha conexão. Vou criar um objeto usuário. E vou inserir este objeto usuário no meu banco de dados. Perfeito. Lembrando que eu não precisei pôr o include aqui. Por quê? Porque o listado usuário vai fazer parte de quem? Da minha página index. E aqui já tem o include do usuário e da pessoa e da conexão. Aqui. Então, vamos testar, pessoal. Ver se funciona. Primeiro eu vou dar um F5 aqui. LISTAR. Funcionou perfeitamente. Vamos ver aqui. Também está funcionando. E agora o INSERIR que vai ser o nosso problema. Que aparentemente ele apresentou um erro. Então, um, dois. Vamos ver. Olha lá. Nunca. chamada indefinida para a função INSERIR. Então, linha 11 do LISTAR USUÁRIO. Então, vamos ver o que aconteceu. Por que deste erro? LISTAR USUÁRIO. Então, aqui. DAO USUÁRIO. RECEBE NEW DAO USUÁRIO. Então, vamos ver aqui. DAO USUÁRIO. DAO USUÁRIO. INSERIR. 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 APARENTEMENTE ESTÁ PERFEITO, PESSOAL. Vou fazer um teste aqui, ó. E ver o porquê. Vou dar um VAR DUNK em quem? INSERIR. DAO USUÁRIO. E ver o que ele vai me retornar. Retornar. FOM. ma8, DUNK. E ver o que ele vai vindo madri. EM. A. E. DAO usuário, private, conexão Passou os dados que eu tenho Linha 12 Vamos voltar lá DAO usuário, ponto inserir não existe DAO usuário, recebe new DAO usuário DAO usuário Perfeito, vou até abrir aqui o DAO usuário e ver Por que não está funcionando Class DAO usuário, está aqui Function, inserir Então aqui, nós chamamos o inserir Que está perfeito Que está recebendo um usuário Também Vou dar um var dump no usuário aqui só para Ver se o erro Está relacionado com isso Não, o usuário está aqui Perfeito Função não definida Ah Detalhe, né pessoal Mil desculpas Estava programando em C Sharp agora E acabei Me confundindo Com a chamada Para acessar o método de um objeto É uma seta para frente Perdão pessoal Então, vamos lá Agora vai funcionar Olha lá Cadastrado com sucesso Maravilha pessoal Então, nós acabamos de Implementar O nosso Inserir Do usuário Então, reparem que ele está funcionando Perfeitamente No nosso próximo vídeo Nós vamos fazer o que? Além de implementar o inserir Pessoal Que já foi feito Nós vamos implementar quem? O excluir Então, olha lá Nós vamos fazer a opção para excluir Quando a pessoa clicar em excluir Eu vou excluir O registro Relacionado com a opção excluir Quem gostou Dê um like Pessoal Compartilhe os nossos vídeos E até a próxima